Olá pessoal do Tutoratec, aqui neste vídeo vamos aprender a como converter arquivos CSV para PDF de uma forma online e grátis, sem baixar programas ou aplicativos. Lembrando que este método você pode converter arquivos CSV em PDF, tanto no computador quanto no celular. Então neste vídeo vamos aprender a converter qualquer arquivo CSV para PDF. Então vamos no vídeo. Pessoal, primeiramente a gente vai vir aqui no Google e vai pesquisar converter CSV para PDF. Eu costumo sempre converter neste site, onde tem um domínio convertiu. Clica aqui e aqui a página inicial deste site, onde já encontramos um botão de selecionarmos o arquivo CSV. Vou procurar aqui o meu arquivo CSV nos meus arquivos, no meu caso vai estar na memória interna, em downloads, está aqui o meu arquivo. Vou selecionar, dar um OK. Pronto pessoal, em seguida a gente vai clicar aqui em converter. E logo após pessoal, aqui já convertido, vamos descarregar ou baixar o nosso arquivo. Você vai clicar aqui em descarregar ou talvez em seu celular ou computador apareça o botão baixar. No meu caso aqui está descarregar. E pronto pessoal, o arquivo foi convertido. E veja aqui, veja aqui pessoal, o nosso arquivo já convertido para PDF. E veja aqui, veja aqui.